Opa, fala! Tudo tranquilo? Eu sou Azael, seja muito bem-vindo a este canal. E o vídeo de hoje é mais uma vez aqui em Eldering. Uns dias atrás eu coloquei um vídeo pra vocês ensinando como vocês liberar as invocações, beleza? Pra vocês estarem utilizando. E hoje eu vou ensinar como vocês estarem upando ela até o mais 3, beleza? Neste vídeo aqui. Vocês vão estar pegando o lírio do vale fantasma e o lírio do vale do túmulo, beleza? Pra estar upando. Eles têm diferença, assim como tem as nossas pedras de forja. Tem as pedras de forja normal e as pedras de forja sombria, beleza? Vai ser também a mesma coisa aí com os lírios. Tem algumas invocações que ela vai pedir o lírio do túmulo, que é o mais comum. E outras que vai pedir o lírio fantasma, que é um pouquinho mais difícil de vocês estarem conseguindo, beleza? Bom, então vamos lá. Quando vocês estiverem dando um mapa e verem essa estátua aqui, isso significa que ela vai estar apontando pra vocês pra uma catacumba. Se você chegar perto dela e apertar o Y aqui no Xbox, que é o que pede, vai acender ali o bagulho na mãozinha dela ali, aquela velinha, e vai sair uma luz, beleza? Que vai mostrar a direção pra vocês de onde está a catacumba. No caso aqui, eu estou perto da igreja de Ele, subindo mais um pouquinho aqui na montanha. Vocês vão ver que ele vai mandar pra essa catacumba aqui, a catacumba interpéis, beleza? Bom, pra vocês estarem pegando o lírio do túmulo e o lírio fantasma bem facinho de início, eu aconselho vocês virem para essa catacumba aqui, ó, que fica no lago, beleza? Se vocês virem aqui, ó, por exemplo, pelo lago do norte, um pouquinho mais abaixo aqui, né, do portão da frente, e seguindo o caminho aqui, ó, vocês vão vir, vão vir, vão vir, pá, de boa, vai chegar aqui. Tá vendo aqui que tem tipo uns dentinhos nas paredes aqui? Na verdade são lápides. Mas você não tá pulando nelas e vai descer e chegar aqui nessa catacumba. Ela é bem simples, se você tá pegando aí, né, o lírio do vale fantasma e do túmulo 1, beleza? Caso vocês queiram pegar também mais, vocês podem vir nessa outra catacumba aqui que eu mostrei antes, que fica aqui um pouquinho, né, mais pra esquerda da igreja de Ele, bem simplesinha também, beleza? De estar pegando. Bom, pra pegar agora o lírio do túmulo 2 e 3 e o lírio fantasma 3, vocês vão estar precisando vir nesta outra catacumba aqui, ó, que é a do fundo do penhasco, beleza? Vocês vão estar seguindo o caminho, né, depois que passa pela cabana aqui, né, onde a menininha dá, né, pra gente a invocação da água viva. Vão estar indo, chegar na ponte, virar aqui bonitinho, pegar o caminho pra tudo certinho e chegar aqui, beleza? Chegando aqui vocês vão fazer a mesma coisa lá do outro, vocês vão ver que tem uns dentinhos aqui assim, ó, pra vocês estarem descendo, beleza? Pelas lápides. Vão pegar o caminho mais pro norte, vão seguir, seguir, seguir e chegar até esta fogueira aqui. Então, vamos confirmar ali a viagem, beleza? Pra gente estar indo lá buscar, né, ou melhor, mostrar pra vocês certinho a localização da catacumba, porque esta aqui é um pouquinho chatinha de encontrar, beleza? Vamos abrir o mapa aqui, vamos estar marcando este local aqui, ó, e a gente vai estar descendo mais perto da beirada, beleza? Coloquei ponto 1 e ponto 2. Beleza? Vamos vir pra cá. Como vocês podem ver, ó, ali no penhasco já tem, né, maritacas passando, passarinho, bem na hora da gravação. Bom, aqui tem, né, o lugarzinho que eu falei pra vocês que mostram onde vocês podem estar descendo, beleza? E a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar descendo pra chegar na catacumba. Este aqui é o ponto 2. 1 ficou pra trás um pouco. E é só você seguir pela beirada aqui, não tem erro, beleza? Mas ele é um pouquinho chatinho de achar, sim. Vou marcar melhorzinho aqui, ó, perto dele, pra gente... Caramba, aí foi ponto 2. Pra gente marcar e achar bem mais facinho. A gente vai estar descendo, tá? Vai ter um lugarzinho aqui mais pra fazer a gente entrar perto da... da parede. Aqui, ó. Virando mais um pouquinho pra cima. Vai ter aqui a catacumba. É só vocês entrarem aqui e fazê-la completinha. Beleza? Fazendo ela completinha, vai ter aí pra vocês os lírios. Dá aquela descansada aqui de boa, só pra gente poder dar viagem rápida. Bom, pra vocês poderem pegar agora o lírio do vale fantasma 2, beleza? Que é o mais chatinho de a gente estar conseguindo aqui. Deixa eu ver se eu tenho algo pra estar mostrando pra vocês qual que é ele. Não, no caso eu não vou ter aqui pra estar mostrando pra vocês. Mas, cara, ele é o mais chatinho de estar pegando. E eu vou ensinar pra vocês, beleza? O que vocês vão precisar fazer? Vocês precisam ter derrotado o Radan, beleza? Que é o boss principal que fica nesta área aqui. Pra vocês poderem derrotar ele, vocês primeiro vão ter que ativar a quest da Rani, beleza? E ela não é difícil de ativar, não. Vocês vão ter que estar subindo aqui, né? Nesta parte do mapa onde tem a Raya Lucária. Vai estar indo, tá indo, tá indo. Bonitinho, pá. Vai chegar aqui no castelo. Façam esse castelo. Mata o boss principal aqui do castelo final, beleza? Um cavaleiro. E aí vocês vão sair nessa estradinha. Chegando aqui vai ter um dragãozão. Ignore ele, não precisa se preocupar com ele. Vão estar seguindo aqui e chegar nesta torre. Chegando nessa torre aqui, beleza? Vocês vão estar conversando ali com a bruxinha, tudo bonitinho. Pava conversar com todo mundo. E aí vocês vão poder estar indo, né? Matar o Radan. O Radan fica nesta área aqui, como eu disse pra vocês, né? Vocês vão chegar aqui. Vai pegar um teleportezinho. Pular aqui. Vai fazer a batalha dele. Matar ele. Assim que vocês matarem ele, vai acontecer uma coisa importante neste local aqui do mapa, beleza? Que vai abrir uma cratera gigante aqui. E é onde a gente vai estar indo pregar um sino pra entregar lá pras veinhas gêmeas lá da mesa redonda, beleza? Vou dar viagem aqui, ó, rápida. Lembrando, é pra baixo aqui, ó, da terceira igreja de Marica. Esse local aqui. Vou dar viagem rápida nele. Não esqueçam, galera. Tem que ir lá, começar a questzinha da menininha e matar o Radan pra gente poder descer nesse local. Porque quando a gente mata o Radan, vai acontecer, né? Um evento que libera aqui pra gente esse buracão gigante. E se vocês vierem antes, não vai estar aberto aqui. Porque não vai ter essas pedras flutuando, essa bagunça toda aqui, beleza? Pra gente chegar no lugar ali, é bem simplesinho. Não tem segredo nenhum. Tá mostrando pra vocês o passo a passo, galera. Tem uma cratera. Eu ia falar cratera, mano. Tem uma cratera aqui. A gente tá descendo, beleza? Tem ali o caminhozinho pra esquerda. A gente vai vir pra direita. Tomar uma poçãozinha aqui, né? Porque o cara lá a gente tomou um daninho de leves. Tá chegando mais na beirada aqui. Lá. Tem lugarzinho pra gente pular. Isso aí é só ir descendo aqui, ó. De boa, sem pressa. Chegar nesse local aqui. E vocês vão olhar. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Agora dá pra ver bem certinho, ó. Ali dentro tem tipo uma caverninha. O que vocês vão fazer? Vocês vão correr o cavalo de vocês. E vão pular lá, beleza? Aquele ya doido dele. Dá um pulinho. Vai tomar um pouco de dano. Não tem problema. Aqui não dá pra ir a cavalo. Vocês vão ter que ir a pé mesmo. Mas é bem tranquilo passar essa parte. Vai ter uns lootzinhos aqui. Beleza. Pra vocês pegarem. Faço aquela exploraçãozinha leve, né? De básica do jogo. Tá. Vamos estar seguindo em frente. Nessa parte aqui. Tomem cuidado pra não dar um pulo. Porque eu vim andando aqui que nem um vacilão. E dei um pulão aqui. Quase caí nesse buraco, mano. Porque eu não vi que eu... A pejadinha era curta aqui. Vamos seguindo o caminho. Bem simples aqui, mano. Ai, caramba. Quase que eu caí. Só porque eu falei que era bem simples. Quando eu apertei pra pular, cadê o pulo? Quase caí no buraco. Eu não vou te falar agora. Tá. Um bagulho de bicho doido aqui. Ignora eles. Ai, caramba. Deu um tiro. Vamos passar no vaco. Deu um lootzinho nesse bichinho aqui também. Não é perigoso pro Paco, não. Estar correndo. Depois, é claro, né? Quando vocês forem estar jogando, passam bem de boinha, beleza? Pula aqui nesse lugar da igrejinha aqui, né? Essa igreja é grande. Tem alguns itens aqui pra cima. Depois vocês pegam eles. Vamos descer aqui, ó. Nesse cantinho, que é um pouquinho mais alto. Beleza? Tem uns inimiguinhos aqui. Ignora totalmente eles. Não precisa matar nenhum deles, beleza? Só vai. Pega aqui, ó. Lírio do Vale Fantasma 3. Tava escondidinho ali, safada, velho. E temos aqui, né? Esta fogueirinha. Pegamos a fogueirinha, pá. E aí, aquele caminho onde a gente veio. E a gente vai vir pra cá. Beleza? Onde tem esse dominho aqui. E nesse corpo da nossa frente, vai ter um sino que a gente precisa pegar ele. Sino do Catalão de Lírio do Vale Fantasma 1. A gente precisa desse item aqui. Confirma, né? A gente vai dar aquela descansada pra não ter aquele problema dos inimigos ficarem vindo atrás da gente. Beleza? E agora a gente vai pro... Pro... Ah, meu Deus. E agora a gente vai poder dar aquela viagem rápida, beleza? Para a nossa mesa redonda aqui, ó. Mesa da graça perdida. Chegamos aqui na mesa redonda. O que vocês vão fazer? Tem as três portinhas. Vão ir pra portinha da esquerda. Beleza? E vim aqui onde tá as senhorinhas gêmeas. Vem a gêmea aqui. Conversar com elas. Oferecer um sino. E oferecer o sino pra elas, beleza? Pode ficar tranquilo. E aí vai ter aqui, ó. Comprar. E... Tadam! Sino... Cadê? 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 Aqui, ó. Lírio do Vale Fantasma 1. Lírio do Vale Fantasma 2. E Lírio do Vale Fantasma 3, beleza? Então vocês vão poder tá comprando aqui, ó. Os três Lírios do Vale. Pelos precinhos que ela está aqui, né? Tá de boa até. Não tá tão caro não, beleza? E pronto. Comprando eles, beleza? Vocês vão poder tá aí upando as... As... Invocações de vocês. Eu vou comprar uma aqui, ó. Dois que eu não tinha. E aí depois é bem simples, cara. Só vocês voltarem, né? E vim ali na menininha que eu ensinei a desbloquear também no vídeo lá, né? Que eu ensinei tudo bem certinho. Pá. Vocês vão vir aqui nela. E tá aqui melhorando, né? Os espíritos de vocês. Primeira opção. Temos aqui, ó. Ainda, né? Água viva. Se vocês irem pro lado, né? Tem os outros aqui, ó. Diferentão, beleza? A gente tá melhorando aqui. Outros que eu peguei também. Tranquilo? E vocês vão ver o que eles estão pedindo. E é só vocês estarem upando aí, né? As... Os fantasminhas aqui, né? De vocês. As invocações de vocês. Beleza? Bom, o vídeo é isso daí. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe com os amigos, pô. Inscreva-se se você não é inscrito. Faça parte do canal e fique com a gente, beleza? Um abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. E... Fui!